E aí galera, tudo na boa? Quem fala aqui é o Igor. Hoje eu tô aqui com a Giovanna na Kilo Aquilo Kids mais uma vez. Sabe pra quê? Pra encontrar a Duda. Porque hoje a gente veio buscar os looks do pessoal que ganhou na Águia Spark. Mas antes, um recadinho pra vocês. Você que quer passar o ano novo estiloso e muito bem, vem correndo pra Kilo Aquilo Kids, aqui na Avenida Barão de Itapura, 21 e 29. Vem! Olha aí, a Duda tá ali. Vamos lá! Oi Duda, chegamos. E você, já tá pronta? Eu já, com esse look lindo e maravilhoso. Daquilo àquilo, olha que lindo. E a gente também tá pronta. Olha os nossos looks. Mas hoje a gente veio com outro propósito. Achar os looks de quem ganhou na Águia Spark. Vamos se separar? Vem com a gente! Oi gente, eu estou muito feliz de estar mais uma vez aqui na Kilo Aquilo Kids. E como o Igor disse, hoje nós temos uma missão. Que é escolher os looks das crianças. Não é produção? Marcela, eu já escolhi o seu e o meu também. A Kilo Aquilo Kids tem looks maravilhosos e foi muito difícil. Então vem pra cá. Galerinha, eu estou aqui na Kilo Aquilo Kids mais uma vez. Ah, e a Kilo Aquilo Kids tem roupas pra vocês de 0 a 18 anos. Eu já escolhi a minha. Olha que linda. E pra minha amiga, Nick Silva. Nick, abre pra gente que já já chega aí. Então vem pra Kilo Aquilo Kids. Gente, foi difícil, mas eu achei os presentes do Henrico e do Murilo. Mas tá demais, hein? Só que vocês só vão ver quando o Henrico e o Murilo mostrarem. Então vocês dois, quando chegarem em casa de vocês, ó, já mostra pro pessoal. Vem! Gente, passamos mais um ano aqui na Kilo Aquilo Kids. E o que você tá esperando? Olha, tá demais os looks e tudo mais. Então vem correndo e eu e a Kilo Aquilo Kids desejamos a vocês um próspero ano novo. A Kilo Aquilo Kids tem looks incríveis como este. E essa bolsinha perfeita para a virada do ano. Então venham para a Kilo Aquilo Kids e que ano que vem tenha muito mais. Gente, olha esse look que lindo que eu vou usar na virada de ano. Olha que lindo. E esse look você encontra aqui na Kilo Aquilo Kids. Nós desejamos um feliz ano novo. Kilo Aquilo Kids, o melhor é pra você. Aplausos